Eu soube que você estava na cidade, princesa. Vim lhe fazer uma visita. Minha Nossa Senhora. Vai embora daqui, Neko. Vai embora, por favor. Vem comigo até o jardim, Belinha. Você está maluco? Eu não posso. Belinha, larga o que eu disse, metrosa. Você não devia ter feito isso, Zucca. Que coisa. Se você está com medo dele, eu vou embora. Não. Eu não posso sair com você aí pela cidade, Neko. O meu pai está andando por aí. Eu sou mesmo uma besta. Eu devia imaginar que você não ia ter coragem de enfrentá-la. Até logo. Belinha. Ele veio até aqui, atrás do céu. Eu não estou perguntando que você vai deixar ele embora assim. Se o meu pai me ver com eles, Zucca, o mundo cai. Se você não criar coragem para enfrentar seu pai, você vai perder ele de vez. Escuta o que eu estou te falando, Belinha. O que diabos eu vim fazer atrás dela? O que você está fazendo aqui, Neko? Luiz, que susto você me deu. Vim atrás da Belinha? Vim. Não devia ter vindo, mas vim. Pensei que você tivesse desistido dela. Como? Se eu não consigo parar de pensar nela? Parece ter castigo. O primo deve estar chegando por aí e não vai gostar de ver você rondando a casa dele, Neko. Ele que vai para o diabo do carregue. Estou cansado disso. Então entre de uma vez e enfrente ele quando ele chegar. Não, Luiz. Eu não quero arrumar mais confusão do que eu já arrumei. Até mais, Vim. Você não devia ter chamado ele aqui, Zucca. Ah, Belinha, se eu se amasse ele de verdade, se enfrentava todo mundo, eu ia ficar no AD. O que está acontecendo por aqui? A maluca da Zucca. Chamou o Neko aqui, primo. Então foi você, Zucca? Ele veio até aqui para ficar com ela e essa boba mandou ele embora. Você não devia ter chamado ele aqui, Zucca. Ah, essa, Luiz. Por que não? Porque se meu pai encontrasse ele aqui, ia ser o diabo. O diabo, Zucca. Você é muito medrosa, Belinha. Não se meta nessa história, Zucca. Belinha sabe o que você está fazendo. Não, então tá. Ele vai acabar esquecendo ela se ela não criar coragem para inventar o padrinho. Eu não posso sair com o meu pai aí pela cidade. Ele vai pensar que eu fiz isso de propósito, primo. Eu não estou entendendo onde é que o amigo está que nem eu chegar com essa conversa. A verdade, coronel. A verdade. Mas eu não, pô, de jeito nenhum acusar de qualquer coisa o capitão Macario, pelo amor de Deus. Mesmo porque ele se bandeou por lado aí do coronel Justino. Qualquer coisa vão dizer o quê? Vão dizer que eu estou querendo ir a desforra. Mas, coronel, todo mundo sabe, nesta cidade, que foi o capitão Macario quem pagou o desidério para largar a espanhola no meio do caminho no dia do casamento dela com o coronel Justino. Não foi? Não sei, mas o senhor que está dizendo. Oi, o senhor que está dizendo. Mas em sã consciência eu não posso afirmar nada. Ele nunca me confessou nada. Imagina. Mas e não foi por causa disso que o capitão Macario acabou levando aquele tiro no traseiro? Eu que... Mas como é que eu vou saber disso? O senhor tem que perguntar isso lá do capitão Macario, pô, Justino. E eu não sei nada disso, não. Isso é coisa deles. O senhor vai perguntar lá para eles. Eu, hein? Mas o fato se deu na frente da sua casa, coronel. Olha o quê, doutor André. Eu sou um homem de bem, um homem de paz. Estou aí empenhado em uma campanha política preocupado com essas eleições. Eu não posso ficar parado aqui escutando o senhor me fazer essas perguntas sem pé nem cabeça. Mesmo porque o amigo aí já sabe todas as respostas. Mas o amigo está se recusando a colaborar comigo por quê? Mas que coisa! Porque eu sou um homem de bem. Eu sou um homem de paz. E eu não vou, mas não vou mesmo ficar aqui parado olhando para o senhor e não vou tolerar ser tratado desse jeito como se eu fosse um criminoso. Passar bem. Mas aí, coronel, ainda não terminei. Mas eu terminei. Passar bem. Eita, sujeitinho mais pretencioso. Quem é aquele pensamento?